11 horas e 47 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, chegou a hora do nosso Agora é com você. E nós temos alguns rostos que ainda não apareceram e a grande surpresa desse dia é que tem um rosto aqui na minha lateral esquerda, que a gente vai já saber quem é. Vamos recapitular os rostos que estão aí guardados. Lembrando que nós decidimos aqui nos bastidores, né Vanessa, que nós temos 30 dias para aparecer a pessoa. Nós vamos mostrar o rosto por até 30 dias. Então, se a pessoa não aparecer, aí a gente vai tirar a pessoa da nossa relação, né? Felizmente, corta aqui, não apareceu, não vem. E em 11h48 a gente recebeu a grata satisfação que tem o rosto que apareceu agora. Roda para mim aí qual é o rosto. E olha aí quem apareceu, o Josiel e a Cassiara, quem está trazendo. Não é esse não, minha gente. Não é esse? É o que está com a criança, povo, gente. Por isso que eu estava falando quem era, quem era, quem era, a irmã. Eu logo vi que não era ele, mas enfim, esse é um rosto que também não apareceu. Vamos aproveitar então e recapitular todos. Junta todos aí, vamos recapitular, que aí no meio a gente descobre quem é ele. 11h49, esse aqui não foi encontrado, não é ele. Não é o que está aqui, deixa eu ver. Não, não é. Mostra outro rosto. Mostra aí. É esse! É esse! Vem pra cá, Josiel. Vem cá, Josiel. Deixa eu ver se é mesmo. É, você mesmo. Tudo bom, Cassiara? Tudo bem? Josiel, fala aí no microfone. É tua filha, é? É, minha filha. Estava desmaiada, ela não estava nem dormindo, ela estava desmaiada, né? Estava desmaiada. Como é que é o nomezinho dela? Nicole Milene. Nicole Milene? Isso. Nicole! Como é que é o nome da mãe dela? Leane. E está casado com a mãe dela? Ah, está ótimo, graças a Deus. Como é que é o nome dela? Leane. Leane, Leane, que está aí fora, né? Isso. A Leane veio, mas não quis entrar. Leane, um grande beijo para você. A Cassiara é vizinha, né, Cassiara? Isso. Está bom aqui, Carlinhos? Está, né? Cassiara é vizinha. Me conta, Cassiara. Você assiste o programa, como é que tu descobriu que era ele? Porque nem a gente estava sabendo aqui, viu? Eu estava assistindo o programa, aí eu reconheci ele pela televisão, eu moro no mesmo prédio, né, e fui lá avisar ele. Bateu lá na porta e falou, ô, Josiel, tu está lá no agora, Josiel. E o Josiel recebeu como essa notícia, Josiel? Eu estava trabalhando, estava na fábrica, quando minha avó me falou, mandou mensagem para mim, eu estava na fábrica. Não é Josiel, é Josiel, Josiel está querendo ganhar a cesta também, está se escalando. Não, o nosso lá dentro é Josiel, né Josiel? Está querendo se escalar, né Josiel? Aí tu estava na fábrica, quem recebeu foi a Lene, a notícia, tua esposa, que estava em casa. Ela me avisou. E a tua esposa que te avisou? Foi, eu me avisou. E quando foi isso? Foi ontem mesmo? Não, foi o dia que passou, não. Tu está esse tempo todo e não veio logo aqui. Estava esperando a liberação lá da empresa. É, estava esperando uma liberação. Está de folga hoje, é? Hoje eu pedi saída. Pediu saída? Está de folga ontem, só que... Qual é a empresa que tu trabalha? Colchões Ortobom. Manda um beijo para todo mundo dos colchões Ortobom aí, manda um beijo para os teus amigos que estão trabalhando. Ou não, eles não merecem? Ah, não merecem. Um abraço lá para eles. Um abraço, ele corrigiu, ó. E o Infantil vai mandar um beijo para amigo, Márcio. Vamos mandar um abraço, então um monte de abraços. Um abraço para todos. Um abraço para o meu companheiro lá do trabalho, lá da fábrica. Hoje que está lá, talvez o Térgio está me assistindo lá, que está na hora do almoço. Manda um abraço para o teu chefe. Um abraço para o chefe. Um abraço para o meu líder que está lá. Líder, abraço, viu líder? Melhor líder, melhor líder de todos os líderes, né, Josiel? É. Casiara, quem tem em casa te assistindo? Está meus quatro filhos. Quatro filhos? Diga os nomes deles. O Simon, o Eric e a Ana Kassia. Simon, Eric e a Ana Kassia. E o Cauã. Conta, esqueceu o Cauã, cara? Mentira, não esqueceu, não. Deixa eu mandar um beijo para os filhos de Casiara. Simon, vem para cá, salve. É, Cauã! Vem cá, Cauã, tu vai levar ele uma soma. Não pode bater, não, hein? Não pode bater, não. Não pode, tá? Obrigada, viu, Josiel. Obrigada, Casiara. Obrigada pela audiência, o programa, viu, Casiara? O Josiel, eu vou perdoar, porque o Josiel está no trabalho, né, Josiel? Mas tua mulher assiste em casa? Sim. Ah, tá bom. Fala, quer falar alguma coisa? Não. Não, tem certeza? Aproveita, tu está na TV, cara. O momento é esse. Manda beijo para todo mundo estar em casa, na tua casa. Só um abraço para minha mãe. Um beijo para o meu pai estar em mal oeste. Deve estar me assistindo lá. Para tua mãe, para o teu pai? Isso. Tá bom. Casiara, beijo para os filhos, né? Para os filhos e para minhas irmãs que estão assistindo. Um beijo para as irmãs. A Renata e a Cláudia Onice. Renata e Cláudia Onice. Obrigada pela audiência, vocês vão receber a sexta, viu? Obrigada, viu? Agora você que está aí do outro lado acompanhando a gente, são 11 horas e 53 minutos. A gente vai conhecer mais rostos que estão perdidos aqui no nosso limbo. Roda para mim. Beleza! Mais um rosto aqui. E sorridente para a câmera. A gente vai relembrar os outros rostos perdidos ou não? Já está bom. Esse é mais um rosto que a gente identificou na rua aí, telespectadora do programa, sorridente, feliz da vida e a gente espera que você venha logo receber sua sexta, tá? Lembrando que você já ganhou uma sexta, que é a sexta ótimo e quem vier com você também vai ganhar. Faz como o Josiel, traz logo alguém, vem com alguém para levar uma super sexta ótima. E eu vou te mostrar agora quais são essas sextas ótimas. Vem cá comigo. Olha aqui, ó, todas essas sextas aqui para você fazer a alegria da sua casa. São cinco modelos de sextas. Tem a sexta prêmio no valor de R$50,00 com 11 itens. É essa aqui, ó. A sexta bronze no valor de R$65,00 com 14 itens. Olha a sexta bronze aqui para você. E tem também a sexta prata no valor de R$100,00 com 17 itens. Está aqui. Agora você tem a sexta ouro no valor de R$150,00. São 27 itens e ainda tem material de limpeza. É essa sexta aqui todinha. Olha o tamanho dessa sexta. Família grande, viu? É para a família grande. Mas a sexta diamante é maior ainda. São R$170,00 com 26 itens. E olha o tamanho. Lembrando que as sextas ótimas aceitam todos os cartões de crédito, incluindo também Vale Alimentação e também aceita cartão de débito. Não aceita nota promissória. A entrega é grátis em qualquer parte de Manaus. E as sextas também fazem sextas personalizadas. As sextas ótimas fazem sextas personalizadas. O que significa isso? Você gosta de mais arroz? Gosta de mais farinha? Eu sou doida por farinha. Sou doida pela farinha amarela do Arini, que tem aqui na sexta. Sou doida pela farinha branca, mas não gosto muito de arroz. Mas gosto de macarrão. Então adapta a sexta para a necessidade da sua família. Manda um WhatsApp para o 991-880321 ou 984-00-0339. As sextas ótimas. Fica lá na Avenida da Floresta, 2478 Tarumã. Fica ligado. 11 horas e 55 minutos. Você que está ligado no nosso programa da comunidade, continua com a gente. Aproveita e segue a sirene de Ricardinho, que a gente vai trazer mais uma ronda policial do nosso programa. Dois suspeitos de assalto foram mortos pela ação de um justiceiro na noite de ontem. O crime aconteceu no Novo Aleixo, zona norte da capital. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse caso de polícia é o Valdir Adriano. Aqui na tela. Valdir. Isso mesmo, Márcio. Esse crime aconteceu ontem à noite, por volta das 19h, aqui nesse trecho da Avenida João Câmara. Já quase cruzamento com a Avenida Sávio Belota, aqui no Novo Aleixo, na zona leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a sua ocorrência ontem à noite, os dois homens, um adolescente de 16 anos, identificado como Ian Felipe, e o outro, um homem identificado como Paulo Henrique, de 26 anos, estavam cometendo assaltos aqui na região, quando foram surpreendidos pela ação de um justiceiro que chegou em uma segunda motocicleta. Ele disparou pelo menos quatro vezes contra a dupla. Dois tiros atingiram nas costas de cada um dos suspeitos. Um deles morreu aqui no local, já o outro ainda foi levado com vida até o hospital e pronto-socorro o doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. Eles foram tentar assaltar, tentar tomar de roubo o celular de um transeunte, de um popular, sendo que esse popular, um transeunte que foi assaltado, reagiu, revidou, atingindo os dois. Os corpos dos suspeitos foram levados até a sede do Instituto Médico Legal, onde aguardam liberação por parte de familiares para o velório. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem seja o responsável por esse tiroteio que matou esses dois suspeitos de assalto ontem à noite aqui no Novo Aleixo. Valdir Adriano para o programa agora. Muito obrigada, Valdir Adriano. Ninguém sabe ainda, mas eu tenho certeza absoluta, que a inteligência da Secretaria Executiva de Segurança já está trabalhando para identificar quem é esse tal justiceiro, porque não é o primeiro caso que a gente traz, não. Aliás, já foram muitos em 2017 e outros tantos em 2018. Então a gente acompanha que são pessoas que estão assaltando indivíduos, bandidos, criminosos, que estão assaltando pessoas nas ruas, nos pontos de ônibus, em frente às suas casas, dentro de carros, e aí aparece uma pessoa do nada e executa esses indivíduos. São conhecidos como justiceiros, que eu penso que de justo não tem nada, porque todo mundo tem direito a responder a um processo legal, mas é como estão chamando essas pessoas, que ninguém sabe se se trata de um único indivíduo ou de um grupo de pessoas que se conhece ou que não se conhece. Mas o fato é que eles estão atuando na cidade, trazendo essas execuções como se fosse aí a salvação da lavoura, né? Estão tirando, limpando a cidade. Estão tirando a cidade, os criminosos da cidade. O crime começa pelo tráfico de drogas. Todas essas pessoas que fazem crimes, que cometem latrocínios, que cometem assaltos, que tiram o sossego de pessoas em ônibus, são viciados, usuários entorpecentes, e muitas das vezes eles são envolvidos no tráfico de drogas. Então, se é para limpar, tem que começar a executar o traficante. Infelizmente, é o traficante que tira toda a tranquilidade, é o tráfico de drogas que tira toda essa paz da sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade está nessa tristeza toda e nessa instabilidade toda por causa do tráfico de drogas. E todas essas doenças, né? Todos esses crimes que acontecem em desdobramento por causa do tráfico de drogas. Latrocínios, homicídios, roubos. Esses ladrões aí de oportunismo, esses ladrões oportunistas que acabam roubando as pessoas que estão ali perto das bocas de fundo. Esse é o resultado. 11 horas e 59 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, segue com a gente, a gente sai da capital e vai trazer notícias do interior, região metropolitana de Manaus. Minha gente, segue o dilema, a problemática que o Corpo de Bombeiros tem enfrentado para poder fazer o resgate da turista carioca, que desobedeceu comandos de pare, comandos de bloqueio de uma pedra lá em Presidente Figueiredo, num santuário onde tinha uma cachoeira muito violenta, acabou fazendo uma selfie, escorregou e caiu. Desde então, desde o dia da queda dela, o Corpo de Bombeiros e agentes lá do local de Presidente Figueiredo vem trabalhando incessantemente para tentar retirar o corpo dela das pedras. O fato é que eles identificaram um determinado material perto das pedras que levam eles a crer que seja o corpo. Até o momento, devido à violência da água e às constantes chuvas que têm caído lá em Presidente Figueiredo, eles não conseguiram ainda ter a certeza de que realmente é um corpo que está preso lá nas pedras. Qual é a providência que eles estão tomando agora? Eles vão ter que mergulhar com uma câmera para poder visualizar o local onde supostamente está preso o corpo da turista para que eles consigam fazer a retirada daquele corpo. Então, essa dificuldade tem sido enorme por causa do grande volume de água que cai, as chuvas que não param em Presidente Figueiredo. E em decorrência de toda essa problemática que o Corpo de Bombeiros e todo mundo que está nessa empreitada para retirar o corpo da turista, identificar primeiro o corpo da turista e principalmente retirar o corpo da turista do local se realmente ficar confirmado que é o corpo dela, foi acompanhado, todo esse trabalho foi acompanhado pelas nossas equipes de reportagem. Ontem o Márcio Azevedo foi até Presidente Figueiredo, nós trouxemos ainda durante o programa, inclusive ele por telefone, e ele fez todo esse levantamento e acompanhou o trabalho incansável das equipes de resgate para poder retirar o corpo da turista. Doze horas e um minuto, a gente vai trazer com exclusividade todo esse acompanhamento do trabalho dessas pessoas que incansavelmente estão tentando tirar o corpo da turista. O Márcio Azevedo e o Maurílio, cinegrafista, repórter cinematográfico, que foi junto com o Márcio, acompanharam tudo isso e é o que a gente vê agora. Roda pra mim. A chuva começou logo que os bombeiros chegaram ao local. Por volta de oito da manhã, as buscas recomeçaram. Com as chuvas, o volume de água na cachoeira aumentou. Veja a diferença com essas imagens feitas pela polícia na segunda-feira. A partir de segunda-feira, começou a chover muito nas cabeceiras, provavelmente, e aí a quantidade de água é muito maior e está dificultando e causando até um risco maior para a nossa equipe. O Parque Ecológico do Santuário, na Estrada de Balbina, funciona há 20 anos. Esta é a primeira vez que alguém morre no local. Todas as trilhas são sinalizadas. Os pontos mais perigosos, como a margem da cachoeira, possuem avisos e até correntes delimitando a área de risco. Segundo os bombeiros, Michele caiu daquele ponto ali. No domingo, o volume de água era bem menor e, por isso, ela achou que poderia chegar ao local mesmo com avisos e uma corrente para restringir o acesso. Segundo a amiga que a acompanhava, Michele queria registrar uma selfie com aquela santa ao fundo, mas se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 18 metros. Nesse local que a gente está tentando descer através de uma descida vertical, usando rapel, usando uma multiplicação de força e tentando acessar esta caverna para verificar se realmente o que a gente achou que aquilo algo mais macio, uma consistência mais macia, seja o corpo da senhora Michele. Michele, do Santos da Costa, tinha 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, a contadora trabalhava em uma petroleira no Amazonas. Segundo relatos da amiga Polícia, elas haviam passado o último fim de semana em Presidente Figueiredo. Na hora de voltar, a vítima resolveu passar na cachoeira para fazer uma selfie. Ela deixou de forma muito clara que ela correu riscos além do necessário, que existiam placas informando que era uma área de risco, existia até lá uma corrente e mesmo assim, visando tirar uma foto mais bonita, eu acho que a jovem priorizou a questão da foto, da imagem e correu esse risco e veio até esse fim trágico. Ao todo, 10 pessoas trabalham no resgate. Além de mergulhadores de Manaus, pelo menos 5 guarda-vidas de Presidente Figueiredo ajudam nas buscas que seguem pelo quarto dia sem conseguir retirar o corpo da área. A nossa dificuldade é em relação que a correnteza bate em cima e joga para fora. Se a gente entrar, não tem como a gente sair. Então tem que ser no tato. Poxa vida, gente. Que situação. Que tristeza isso tudo, viu? A gente acompanha essa... Às vezes chega a ser... É um drama, mas é um perigo. Olha só como é que estava na quarta-feira e como é que estava na segunda. Quarta-feira passada e segunda agora, né, Ivan? Segunda-feira, segunda agora. Foi no domingo que ela caiu, não foi isso? É domingo que ela caiu. Olha só a diferença. Olha só o volume de água. Isso porque desde o fim de semana tem chovido muito no interior, essencialmente ali em Presidente Figueiredo. Muita chuva. E toda essa chuva que despeca do céu, obviamente, despeca, despeca torrencialmente, faz com que o volume de água aumente muito. E faz, obviamente, com que a cachoeira fique muito violenta. E a gente está vendo aí o volume de água e a força com que essa água cai, devido ao volume do líquido que acaba caindo dessas cachoeiras, empurrou o corpo da Michelle para o fundo e prendeu o corpo dela numa rocha, numa caverna. Obviamente, o corpo de bombeiros não consegue arriscar a própria vida, óbvio, não pode arriscar a própria vida para tentar resgatar o corpo. Está esperando melhorar um pouco o tempo, parar de chover, para que o volume de água diminua um pouco e eles consigam chegar e acessar o local em que está o corpo, supostamente o corpo da Michelle. A família dela já veio a Manaus, já está em Manaus. Lembrando que a Michelle é carioca e, consequentemente, a família dela toda está no Rio de Janeiro. Então, a família já está toda aqui em Manaus, mas não pode acompanhar o resgate, não pode acompanhar o trabalho do corpo de bombeiros e dos guarda-vidas, porque o local é perigoso e extremamente perigoso, como ostensivamente foi avisado. É importante que se diga isso. Ostensivamente foi avisado. Tem uma corrente no local, várias placas dizendo que é perigoso estar ali, várias pedras dizendo, inclusive, que a pedra é lisa e que ela pode escorregar a qualquer momento. Ontem, nós trouxemos um número que dezenas de pessoas já morreram por causa de uma selfie. Então, a gente vê aí as pessoas arriscando a própria vida para fazer a melhor foto nessa ânsia de rede social. Então, é para dizer isso, diretor, não vou dizer isso, mas vamos lá. Olha, a gente vê esse limite perdido pelas pessoas que para poder registrar aquele momento a qualquer custo, publicar em rede social, Instagram, Facebook, o que quer que seja, acaba arriscando a própria vida. Infelizmente, foi o que a Michelle fez. Ela já tinha feito fotos, ela já tinha passado um fim de semana inteiro lá em Presidente Figueiredo, mas ela quis arriscar para poder fazer uma foto com a santa que estava lá no meio da cachoeira. Não tinha porquê. Não tinha porquê desobedecer. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, um detalhe aqui muito importante que foi dito aqui na matéria do Márcio Azevedo. Ela trabalhava numa petroleira. Ela veio do Rio de Janeiro trabalhando num local cuja segurança é relembrada a todo momento. Os funcionários precisam estar o tempo todo equipados com equipamentos de proteção individual. Ela, mais do que ninguém, sabia o que era obedecer uma regra, obedecer um aviso, respeitar um local perigoso e não acessá-lo. Mas, infelizmente, ela, na ânsia, acabou trazendo risco à própria vida e agora segue essa batalha do corpo de bombeiro e das pessoas que estão envolvidas nesse resgate e outras informações a gente vai trazer para você às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. 12 horas e 8 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, segue com a gente, liga 3307-3951-3307-3952 e o nosso WhatsApp também está conectado com você que está do outro lado. Sabe o que vem agora na tela do programa? O Valdir, do Ipermeno, quem gosta do pessoal da técnica, doido para comprar aquele conjuntinho do Ipermeno ali, leve dois por R$100 e um você compra por R$70. Está ainda assim a promoção, Valdir? Me conta aí. Que bom, Marcia, estar aqui mais uma vez para falar do Ipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes. Você vai ver agora a Dona Expedita. A Dona Expedita tinha problemas aqui nas mãos, nos dedos, logo cedo quando acordava. Veja ela falando. quando eu dormia acordava com os dedos duros, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim para poder mexer com a mão. Depois do Ipermeno, acabou. Sou outra mulher, não sinto mais dores nenhuma, nem nas cadeiras, nem nos tamburetes, e nada eu sinto mais dores. Estou muito bem, vou tomar direto agora, quero que todo mundo tome como eu. A senhora e o Marinho tomam, todos dois. E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Ipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa R$ 70,00, mas levando dois frascos, você vai pagar só R$ 100,00. Ligue agora, novo telefone do Ipermeno aqui em Manaus. R$ 994-00-0058. Repetindo, R$ 994-00-0058. Ou corra para a loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215, fica em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. 12 horas e 10 minutos, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai trazer para você a história do pai que é suspeito de estuprar a filha desde os 8 anos de idade. Ela está com 13 anos hoje, olha que história escabrosa, feia. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, não sai daí não.